Salve galerinha dos jogos e programação. Vamos continuar aqui com o Arduino e a gente vai estar analisando um joguinho de tipo Puzzle para o Arduino. Esse joguinho é copiei do Resident Evil 1 e ele é bem simples. A gente tem 9 interruptores, tem 9 LEDs e o objetivo é acender todos os LEDs. A gente tem um falantinho aqui que vai fazer o som e a gente está usando o mesmo sisteminha de vários interruptores pela porta analógica. A gente pode ver que é o mesmo circuito, eu só coloquei em zig zag aqui para poder ficar na mesma posição dos LEDs. Entra o sinal da porta analógica, passa pelo primeiro resistor, pelo segundo, pelo terceiro, faz a volta aqui, pelo quarto, pelo quinto, é a mesma coisa, só troquei a posição e adicionei mais um LED, mais um botão, eram 8 aqui são 9. Ele funciona assim, se eu pressionar os interruptores do canto, vai acender os 3 LEDs nesse caso, se eu pressionar de novo, eles apagam, aqui também a mesma coisa. Belezinha. Agora se eu pressionar os do meio, vão acender esses 4. aqui também. E se eu pressionar o último, aqui do meio, vão acender esses 5. Beleza? O probleminha é o seguinte, se eu pressionar esse por exemplo, que é para acender os 3, onde está apagado vai acender e onde tiver aceso, vai apagar. aí já dificulta, né? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. O objetivo é acender todos, se eu pressionar aqui, aí ele toca uma animaçãozinha. É um joguinho bem simples, bem bacana. E a gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente aprendeu analisando ele, né? Então vamos lá. Esse aqui é o código, é pequenininho também, tem 58 linhas, mas ele é chatinho porque ele é cheio de lógica. Então vamos começar aqui pro começo, né? Eu tô setando 9 botões agora, né? São 9 botões, 9 LEDs. Então N botão agora é igual a 9. O pino 10 aqui do Arduino vai ser o falante. A nossa entrada analógica, né? O pino 14. Vou mostrar aqui. 10 o falante. Nossa entrada analógica aqui, pino 14. 13, 14. Variável de tipo booleana. Verificar se a pessoa ganhou ou não. Então, chamada win, a nossa funçãozinha de embaralhar, né? Sempre que a gente vê dois parênteses, a gente já sabe que é uma função. Aqui eu tô chamando função e, por exemplo, o delay também é uma função, né? A gente tem os parênteses e no meio a gente tem o valor de tipo inteiro, né? 100 é um número inteiro. E por que que ela é vermelhinha e a nossa função não é? É que a gente acabou de criar ela, né? E essa função já tá incluída na biblioteca do Arduino. A nossa a gente acabou de criar, então ela não fica vermelha. Mas são palavras reservadas, eu não posso usar ela pra outra coisa, nem o delay e nem o embaralhar, porque ela faz parte da função, ok? Aqui a gente tem a função de inversor. A gente vai inverter o LED que estiver aceso, vai apagar. O que estiver apagado, vai acender. Que nem a gente viu no jogo. Anólogo reach, eu não vou explicar. É a função que a gente aprendeu no tutorialzinho passado. Vou deixar o link aqui no balãozinho pro pessoal acessar, né? Ah, é bem simples também. Eu só tô utilizando a porta analógica pra acionar vários interruptores. Pra acionar vários interruptores. Aqui a função principal, aqui o nosso setup. A gente vai passar todos os 9 pinos do Arduino, né? Os 9 pinos em botão, pra output, pra poder acender os LEDs. Vamos chamar a função embaralhar. Eu já expliquei aqui quando a gente chama a função para o programa. E enquanto a função não terminar o que ela tem que fazer, o programa não prossegue. Então, a gente chamou a função. Vamos lá, por exemplo, ver o que faz a função embaralhar. Embaralhar vai cair aqui no laço for, vai contar 8 vezes. Fazer 8 vezes o que tá aqui. Uma vez pra cada LED. Vai acender o primeiro LED. O i é igual a 0. Então, é o nosso pino 0, né? Nosso pino 0 é aqui, ó. O nosso primeiro LED. Ok? Acendeu o nosso primeiro LED. Tocou um som, um som qualquer, né? i vezes 60. Como o primeiro i vai ser 0, então não vai ter nada. Então, eu coloquei o i mais 1, né? Pra ficar uma vez 60. Aí vai tocar um som. Vai esperar um tempo. Vai apagar o LED. E vai parar o som. Essa daqui é uma espécie de animaçãozinha pra começar o jogo. Aqui a gente vai ter um while. Que enquanto eu não pressionar o botão 0, que é o primeiro botãozinho. O programa vai ficar travado aqui, ó. Tem um delay pra suavizar o Arduino. Quando eu pressionar, vai começar o jogo. Então, eu pressionei o botão 0, que é esse botão aqui. Até coloquei play, porque ele começa o jogo. Ele começa o jogo, né? Liberou, apertei o botão. Ele vai vir aqui pro laço for. O que ele vai fazer esse laço? Ele vai contar 8 vezes de novo. E vai fazer um sorteio entre 0 e 1 pros LEDs. Pra todos os LEDs, né? O LED 0, o LED 1, até o LED número 9. Então, o LED pode estar aceso ou pode estar apagado nesse sorteio. Isso vai fazer com que embaralhe, né? Por isso que chama a função Embaralhar. Pra gente não começar o jogo sempre do mesmo jeito, né? Bom, acabou a função Embaralhar. A gente sabe que volta pra quem chamou a função. A função Embaralhar foi chamada aqui. Então, acabou a função Setup. Ele prossegue e vai pro nosso loop principal. Começa o jogo, né? Apesar que o jogo já começou um pouco antes dessa vez. Aqui a gente tem um laço for que vai estar contando 9 vezes, né? Tudo aqui é 9 vezes. Porque a gente tem 9 LEDs e 9 interruptores. Bacana. Se a nossa função anola grid. Se a gente pressionou o botão i, que no caso aqui é 0, né? O nosso botão 0. Ele vai chamar a função inversor. E vai enviar o próprio 0, né? O próprio i igual a 0. Então, beleza. Chamou a função, parou o programa de novo, né? Vamos lá pra função inversor. Ele recebeu 0. Guardou aqui dentro. Bt. Aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é criar uma matriz. Como funciona uma matriz, né? Eu já expliquei, mas vou dar um detalhe aqui. Ela é de 9 por 5. São 9 linhas. 5 colunas. Então, aqui é a nossa primeira linha. Dentro dessa linha, a gente tem 5 itens, né? Que é esses 5 aqui. O primeiro item aqui vai ser o 1, o 2, o 4, 0 e 0. Quando a gente for, por exemplo, a nossa última linha. Nossa última linha é essa. Dentro dela também tem 5 itens. Belezinha? Então, é assim que funciona uma matriz. Bom, beleza. Criou a matriz. Chamou o somzinho, enviou o som 90 aqui, né? Você pode pôr o valor que você quiser aqui e achar que fica legal. Vai cair aqui no laço for, que vai contar 5 vezes. E a gente vai ter o seguinte. Aqui é a parte meio complicada. A nossa matriz na posição do botão que a gente pressionou. Que botão que a gente pressionou no caso ali? O 0, né? Por exemplo, eu pressionei o 0, o primeiro botão. Então, a nossa matriz, ela vai estar na nossa primeira linha. Vai estar aqui, ó. Nossa primeira linha. Posição i. O que é o i? O i é 0. Então, o nosso primeiro número, que é o 1. Beleza. Ele vai perguntar, esse valor aqui que tem dentro dessa posição, ele não é um 0? Ele é um número válido? Sim. Ele é o número 1. Ele não é 0, né? Então, eu vou poder fazer o que está aqui na frente. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Vamos acender o led, digitar o right, né? Vamos estar acendendo, ativando o pino aí para acender o led. Que pino que a gente vai acionar? O 0, que é a nossa primeira linha. E o 0, que é o nosso i. i é igual a 0. O que é esse 0, 0? 0, 0 é a nossa primeira linha, nossa primeira coluna, que é o número 1. Seria o led 1. Só que eu estou colocando menos 1. Então, vai dar 0. É o nosso pino 0. Ele vai estar verificando o nosso pino 0, que a gente já viu que é o nosso primeiro led. Aqui vai ter uma verificação com digital read. Se o nosso... Aqui não precisa repetir, né? A gente sabe que é o led 0. Se o nosso led 0 estiver aceso, ele vai apagar. Ele vai devolver apagado. Se estiver apagado, ele vai inverter e vai devolver aceso. Por isso que é o nosso inversor, né? Ele inverte o estado dos nossos leds. Ele vai estar contando ainda. Vai ter 5... Vão contar os 5 leds possíveis. E aqui a gente tem 1, 2, 3. Os outros 2 são 0. Vai ser ignorado. Dessa forma, ele vai estar invertendo a posição de todos os leds, né? Todos os 5 leds. Acabou. Aguarda 200 milissegundos. Para o som do falantinho, né? Ele vai ficar... Vai inverter os leds e corta o som. Terminou a função, ela volta para quem chamou. No caso aqui, o nosso inversor aqui. Belezinha? Embaralhou as peças. Ele vai fazer uma verificação antes de continuar. Ele quer saber o seguinte. Se o nosso digital red, ele vai fazer uma verificação para saber se o pino 0, né? Que a gente está no 0 ainda. Se o nosso led está apagado. Se o led estiver apagado, ninguém vence, né? Lembra que a gente tem que acender tudo para poder ganhar. Se tiver um apagado, você não venceu ainda. Então, beleza. Se tiver apagado, inicialmente vai estar mesmo. Ele vai cair aqui no while. Enquanto estiver segurando o botão na posição i, que é 0, né? Enquanto estiver segurando o botão 0, o programa para. Isso é para evitar que a pessoa fique segurando o botão e o programa fique travando. Então, ele vai parar enquanto você não soltar o botão. Soltei o botão. Ele prossegue, né? Terminou de verificar todos os leds. Ele vem aqui para o if. Houve vitória? Não houve. Está em 0, né? Se está em 0, ele ignora. Agora, o vitória vai passar a ser 1. Aguarda um instante e o loop continua perseguindo. Aí, a pessoa vai e pressiona um outro botão. Vamos dizer que eu pressionei o botão 9, né? Pressionei o 9. Enviou o 9 para o nosso inversor. Vamos lá para o inversor. Ele gera tudo de novo, a matriz. Toca o somzinho, o mesmo som, né? E vai fazer 5 verificações de novo e verificar a nossa matriz. Eu recebi aqui a nossa posição 9, que é aqui, né? A última. Primeira posição aqui, que é o i, né? Primeiro, que é o número 6. Nossa primeira posição é o 6. É um 0? Não, não é 0. É o 6. Então, é verdadeiro. Se é verdadeiro, a gente vai poder ler o que está aqui. Ele vai pegar o nosso pino 6, né? Só fazer os cálculos e a gente vai ver que é o 6. Aqui é a posição 9, que é aqui. E aqui é a nossa posição 0, que é aqui. Aqui é a mesma coisa. Se estiver apagado, ele acende. Se estiver aceso, ele apaga, ok? Parou o som do falantinho. Voltou para quem chamou a função. Faz de conta agora que a gente terminou o jogo, né? Conseguimos acertar tudo, certo? Inversor e continua. Agora, ele vai fazer uma verificação. Tem algum LED apagado? Não tem. A gente conseguiu acender tudo. Então, ele não vai zerar o Win. O Win continua sendo 1. Ele não passou a ser 1. Soltei o botão, né? Precisa soltar para continuar. Ele vai perguntar, o Win é verdadeiro? Sim, o Win é verdadeiro. Eu venci. Então, ele chama a função Embaralhar novamente. Só que agora a gente ganhou. Ele vai contar 9 vezes aqui para cada LED. E vai fazer o seguinte. Ele vai acender o primeiro LED. Vai tocar um som. Vai apagar o LED. Vai parar o som. E vai fazer isso com todos os LEDs do nosso joguinho. É a animaçãozinha da vitória. Terminou de animar. Ele vai cair no while. E vai aguardar que a gente pressione o botão novamente para começar o jogo outra vez. Beleza? Joguinho é simples. É só isso. Vamos fazer um teste agora para ver como funciona. Deixa eu começar do zero. Beleza? Fez a animaçãozinha. Eu pressiono aqui e começa o jogo. Ele embaralha aí de qualquer jeito. Agora a gente vai tentar adivinhar o código. E assim vai, né? Eu vou cortar aqui que eu não quero mostrar o código para as pessoas. E aí? Belezinha? É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. O programinha é um joguinho legal para fazer aí em teste. Para trabalho de escola. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dê um like. Inscreva-se no canal aí. E até a próxima aí, galera. Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma